Olá amigos e amigas do canal Um Lugar Aparte, por aqui André, e hoje nós vamos rezar o terço da Divina Providência. Nós vamos colocando agora já todas as nossas intenções. Rezemos assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com muita fé e esperança, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o monso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Tia Deus confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. E recemos assim, providência Santíssima do Eterno, onipotente e misericordiosíssimo Deus, que tudo tem desprovidenciado e providenciarás para o nosso bem. Providenciar em todas as nossas necessidades. Assim cremos, assim esperamos, seja feita a vossa Santíssima vontade. Amém. E agora então, segurando o nosso terço na mão, rezemos a primeira dezena. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência Providenciai Este é o canal Um Lugar Aparte Estamos hoje rezando o terço da Divina Providência Qual é a providência que você mais precisa Que Maria consiga junto ao seu amado filho? O que vós precisais hoje? O que está aí ansiando? Está preocupando? Está afligindo o teu coração? E com a mão no peito, faça essa oferta de amor Mas Celeste, com confiança Eu vos ofereço os corações unidos de Jesus e Maria As chagas sangrentas e vitoriosas de Jesus E as lágrimas de Maria Nossa Mãe do Céu Senhor, seja feita a vossa vontade Amém Ó Virgem dolorosíssima As vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal E agora então nós vamos para a segunda dezena Deste terço da Divina Providência Que estamos rezando hoje Aqui no canal Um Lugar Aparte Não esqueça de visitar aqui a nossa descrição E também visite, se você está no Instagram Visite a nossa bio Se você está no Youtube Veja a nossa descrição Sempre informações importantes Então agora aqui nós vamos para a segunda dezena Com muita fé e esperança Providência Santíssima do Eterno Repete comigo Unipotente e misericordiosíssimo Deus Que tudo tendes providenciado E providenciarás para o nosso bem Providenciai em todas as nossas necessidades Confia nisso Assim cremos Assim esperamos Seja feita a vossa Santíssima Vontade Amém Sim, Deus sabe o tempo certo A hora certa Mas nós precisamos pedir E com confiança Esperar Perseverar Mãe da Divina Providência Providenciai E agora nas contas pequenas Vamos rezando Com muita fé e esperança Eu sei que você está aí E está me acompanhando E claro, vai colocando o seu Amém A sua intenção A sua intenção A sua intenção A sua intenção A sua misericórdia não faltará A sua misericórdia não faltará Por mais vocações Por mais vocações Santas vocações Pelos religiosos e religiosas Pelas nossas famílias Pela santificação Pela santificação Das nossas famílias Pelas almas do purgatório Enfim Vamos colocando Todas as nossas necessidades Pela paz no mundo Pelo Brasil Pela conversão dos pecadores Pelos doentes Que estão nos hospitais Nas casas Pelos tristes Pelos desamparados Pelos idosos Pelos que estão agonizando Neste momento Providência Santíssima do Eterno Unipotente e misericordiosíssimo Deus Que tudo Tendes providenciado E providenciarás Para o nosso bem Providenciar Em todas as nossas necessidades Assim cremos Assim esperamos Seja feita a vossa Santíssima Vontade Amém E nas contas pequenas Com muita fé Com muita esperança Segura nas mãos da Mãe Mãe da Divina Providência Providenciar Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Confia Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Confia Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Salve, ó cruz bendita, sinal do amor maior. Em ti fomos redimidos de todos os pecados e de toda a escravidão. Bendigamos ao Senhor Jesus Cristo, porque pela Santa Cruz salvou o mundo. Junto à cruz há esperança. Repete comigo, Jesus eu confio em vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Qual é a tua necessidade? Vai colocando aí em nossos comentários, diga o seu amém. Não esqueça do seu joinha, ajuda o canal a crescer. E também visita a nossa descrição, sempre muitas informações que são importantes. Vamos então já avançando, estamos na quarta dezena. Estamos na quarta dezena e vamos colocando as nossas necessidades, os nossos pedidos, as nossas aflições. Enfim, tudo aquilo que está em nosso coração, que nos deixa ansiados. E peça com muita fé, peça com muita fé. E agradeça, agradeça a Deus por esse momento que Ele nos possibilita. E confiamos, confiamos. Esta é uma batalha que nós não estamos sozinhos. São Miguel, São Miguel nos acompanha. O nosso anjo da guarda nos acompanha. Maria nos estende a mão e nos abraça, nos aconchega. Jesus quer que deixemos todos estes fardos, estas preocupações, estas ansiedades, doenças, dificuldades, fraquezas, tudo em seu coração. Coloquemos aos pés da cruz de Cristo, com muita confiança, com muita confiança. E não nos esqueçamos de buscá-lo na Santíssima Eucaristia. Não nos esqueçamos de sempre estarmos em dia com a nossa confissão. Não deixemos de visitar o Sacrário. Não deixemos. O quanto possível de assistirmos a Santa Missa. Rezar o terço todos os dias. E tenhamos, claro, muita, muita paciência, perseverança. Mantendo sempre o jeito de Maria de fazer as coisas. E assim nós vamos indo para o céu. Um dia chegaremos lá. Peçamos a São José. Ele que é nosso advogado, protetor das famílias. Ele que esteja aqui. Ele que é o terror dos demônios. Afaste de nós tudo que é mal. Tudo que é nocivo. Tudo que pode nos atrapalhar. Todas as insídias. A pata do nosso inimigo. Que ele retire da nossa frente. Tudo que é inspirado pelo mal. E nos ajude a vencer. A vencer sempre. Agradecendo a Deus. Não esqueçamos. Tudo façamos por amor a Deus. Tudo. As pequenas coisas. As pequenas coisas. Santa Teresinha. Santa Teresinha em uma oração nos inspira a justamente isso. A santificar cada ato mais simples que seja da nossa vida. Cada pensamento. As nossas obras. Por mais simples que sejam. Colocando tudo isso para a maior glória de Deus. Aos seus méritos infinitos. E desejando sempre reparar os nossos pecados. Lançando-os na fornalha do seu amor misericordioso. Uma oração que cabe aqui. Antes de nós fazermos a nossa quarta dezena. Do terço da divina providência. Rezemos assim. Peço-te para mim e para aqueles que são mais caros. As graças. De cumprir perfeitamente a santa vontade. A tua santa vontade Senhor. E aceita por amor a ti. As alegrias e penas desta vida passageira. Para que um dia possamos estar unidos no céu. E vamos já adentrando na nossa quarta dezena. Dizendo assim. Mãe da divina providência. Providenciai. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Cristo crucificado, perdão, tende piedade de todos nós. Estamos nos dirigindo para a quinta dezena desse terço maravilhoso da divina providência. Vinde em nosso auxílio, ó mãe querida. Vinde em nosso socorro. E estamos aqui adentrando já a quinta dezena desse terço maravilhoso, o terço da divina providência. Em agradecimento a tudo que Deus tem nos dado em nossas vidas. E também nós pedimos, claro, pelo clero, pela santa igreja, pelos padres, diáconos, seminaristas, por mais vocações, sacerdotais, religiosas, matrimoniais. E adentrando já nesta quinta e última dezena deste terço maravilhoso, o terço da divina providência. Em que nós abrimos o nosso coração e colocamos tudo aquilo que nós temos de aflições, de pedidos, de desejos, de preces, de aclamações a Deus nosso Senhor. Deus ouve com certeza a cada um e nos concede no tempo certo o modo de Deus. Devemos sempre nos manter calmos, resolutos, confiantes, perseverantes na nossa oração, na nossa caminhada. Revisando sempre as nossas atitudes e fazendo tudo aquilo que é bom. Cumprindo os seus mandamentos. Sempre em dia com a nossa vida sacramental. E assim vamos com muita fé e esperança. Lembrando de rezar por todos aqueles que estão com problemas mentais, doenças mentais, desequilíbrios. Pessoas que sofrem de tantas doenças nessa área. Cada um sabe dessas situações vividas e experimentadas em suas famílias. Há tantas pessoas necessitadas destas orações. E vamos rezar por elas. Também por aqueles que vivem em situação de rua. Por todos os necessitados de tanta sorte, né? São tantas as situações que nós gostaríamos de dizer uma a uma. Mas não tem como. Não há espaço para isso. Há tantas situações, tantas dificuldades. Situação de guerra, de solidão, desemprego, dificuldades financeiras. Situações tantas e diversas nas famílias. Situação das nossas realidades de país, de governos, de pessoas das mais diversas. Pedimos por todas estas fraquezas e dificuldades. Peçamos pelas fragilidades humanas. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Nos conceda as graças e vitórias em nossa vida. Senhor Jesus, cede o Senhor em todas estas áreas em nossa vida. Com muita fé, com muita esperança. Agradecendo a Deus por todos estes momentos. Não esqueça de visitar a nossa descrição e coloque nos comentários o seu amém, o seu pedido, a sua prece. Porque cada um de nós vai rezando por essas situações. Tenho certeza que muitas pessoas leem, acompanham e rezam também. Pedem também pelas tuas necessidades. Reza comigo com muita fé e esperança. Providência Santíssima do Eterno, Unipotente e Misericordiosíssimo Deus. Que tudo tendes providenciado e providenciarás para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim cremos, assim esperamos. Seja feita a vossa Santíssima vontade. Amém. Rezemos com muita fé, com muita esperança. Seja feita a vontade sempre de nosso Senhor em todas estas nossas situações. Mas acreditemos, tenhamos muita fé, que tudo nos será dado na hora certa. Segura nas mãos de Nossa Senhora. Te coloca no refúgio do Sagrado Coração de Maria. Estaremos assim seguros. Reza comigo. Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cego em toda situação. Mãe, em seu filho e em tua proteção. Querida e bendita Mãezinha do Céu. Recebe com carinho esta minha oração. A oração que cada um de nós agora fizemos juntos. Acolhe a nossa vida, estas nossas situações, estas nossas tribulações, estas nossas dificuldades e nos ajude a vencer uma a uma. E que tudo sirva para a maior glória de Deus. Para a nossa santificação e salvação. Ó minha Senhora, minha Mãe. Eu me ofereço toda vós e em prova de minha devoção para convosco vos consacro hoje e sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sou a incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. São José, puríssimo esposo da Virgem Maria. Lembrai, ó glorioso São José, rogai por nós que recorremos a vós. Reza comigo então esta quinta e última oração deste belíssimo terço da Divina Providência. Providência Santíssima do Eterno, Unipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciarás para o nosso bem, providenciar em todas as nossas necessidades. Assim cremos, assim esperamos. Seja feita a vossa Santíssima Vontade. Amém. E nas contas pequenas a seguir, antes ainda, Mãe da Divina Providência. Providenciar esta ejaculatória. E agora então as dezenas pequenas. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Com fé, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 E agora vem um momento muito bonito da nossa oração deste Terço da Divina Providência, onde nós, olhando para a Virgem Maria, vamos dizer com muita fé, e já nos encaminhando para o final deste momento juntos de oração, e não esqueça de deixar o seu like e de passar para os seus amigos, compartilhe, porque assim você estará também evangelizando. Diga comigo, com muita esperança, segurando nas mãos de Maria, vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da Divina Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e do exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria poder ter estado com vocês neste momento aqui pelo canal, um lugar à parte. Muito bem, então, deixei esse vídeo aqui, nesta última tela, para você dar uma olhadinha. Manda para o seu amigo, compartilha, evangeliza comigo, tá bom? Juntos, evangelizando, fazendo um mundo melhor. E até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Sobre esse tema, a providência divina, esse terço belíssimo que acabamos de rezar juntos, você pode aprofundar. Aqui na nossa descrição, você tem acesso a livros que você pode, claro, adquirir e aprofundar sobre o tema. Vem comigo, porque agora nós vamos escutar a resenha do livro A Providência e Confiança em Deus, que fala justamente sobre o tema da providência. É do autor Reginald Garrigo. Deus age no mundo por meio da sua providência, pela qual ordena todas as coisas a seu último. Mas esta ação providencial nos parece cercada realmente de mistério. Para que possamos compreender melhor, o autor nos convida a uma atitude contemplativa, começando por apresentar as diversas provas da existência de Deus, e considerando em seguida as suas diversas perfeições, pois a providência a pressupõe. O desejo do autor é de que estas páginas possam proporcionar aos que lerem uma melhor compreensão da infinita grandeza de Deus, do valor absoluto, da única coisa necessária, de nosso fim último e da nossa santificação. Visite aqui esse tema na descrição.